Um grupo de ativistas no Rio de Janeiro luta pela preservação de um parque ecológico na cidade e ainda estimula a produção de alimentos orgânicos. Este é o assunto do Outro Olhar de hoje. A produção é do IZP Imagens. O trabalho do Verdejar começou por aí. As pessoas que gostavam de natureza e que moravam aqui na região viam esse lugar aqui com potencial enorme de virar um parque. Tinha uma característica muito de movimento social, muito mais do que uma instituição, uma organização como é hoje. Antigamente o trabalho era meio um negócio de ocupar o espaço, plantar para poder ninguém vir morar, para a gente mostrar que tem um trabalho. A gente começou a fazer uma série de mutilões, de plantia e começamos a plantar aqui na Praça do Meio. Começamos a buscar tudo que era de meio ambiente, que essa região era a região com menor quantidade per capita de árvore. Ficamos a história da Igreja da Penha, que deu o nome à Serra da Misericórdia, chamamos a Secretaria de Meio Ambiente e a Secretaria de Meio Ambiente montou uma APARU e nos ofereceu a APARU. A gente achou muito interessante. A gente usa uma metodologia aqui que chama agrofloresta. A gente usa as plantas nativas da Mata Atlântica, mas outras plantas chamadas leguminosas, que a gente usa como adubo verde. Os próprios moradores, os jovens, você vê que vêm participando, que é muito importante eles saberem que aqui, além de ser uma área verde, eles podem estar tirando alimentos e lutar pelo parque ecológico aqui da Serra da Misericórdia. Transformar essa serra num parque ecológico e desenvolver um trabalho de recuperação ambiental, que pode ser uma grande oportunidade de geração de trabalho e renda, é estratégico para o desenvolvimento da região. A gente usa as plantas nativas e as plantas nativas que são as plantas nativas que são as plantas nativas.